E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, direto aqui do SETSUL. Pessoal, a gente tá fazendo aqui o revestimento dos banheiros e alinhamento chão e parede. Vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes, pessoal. E vou passar uma dica pra vocês sobre o nível laser. Nosso nível laser tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o serviço do banheiro. Primeiro que o chão já está pronto, tá? O chão já está pronto, porque a minha técnica de assentar chão e parede, eu faço chão primeiro, porque com o alinhamento do chão pronto, não tem como errar o alinhamento da parede, impossível. Claro que tem profissionais que tem outras técnicas. Tem profissionais que começam, por exemplo, faz essa parede e essa faz o L, depois solta o chão, depois solta as outras duas paredes. Tem profissionais que preferem fazer o alinhamento, fazer todas as paredes e depois fazer o chão bater. Cada um tem seu método de trabalho. Meu método de trabalho é que eu assento o chão primeiro, forro e aí eu assento as paredes, porque com o alinhamento do chão não tem como errar. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Essa parede aqui, ó. Alinhamento subindo lá, certinho. Alinhamento, chão e parede, beleza, perfeitinho. Aqui a mesma coisa, alinhamento de chão e parede. Nessa outra parede que eu tô começando agora, que eu tô fazendo agora, alinhamento de chão e parede, batendo. Então, cada profissional tem sua técnica. A minha, eu faço o chão primeiro. Fez o chão, depois do chão seco você forra bem e solta as paredes pelo alinhamento do chão. Não tem como errar. Segunda coisa, vocês já perceberam que nessa casa aqui eu não estou usando o nivelador no assentamento do piso. Por quê? O pessoal fala, ó, você não tá usando mais o nivelador? Eu estou, pessoal. Eu uso o nivelador quando eu preciso, não em todas as circunstâncias. Já tinha explicado isso em vários vídeos no meu canal. Lá naquele apartamento que a gente terminou, eu usei o nivelador no chão, no piso 80x80, no i20x20, eu julguei necessário. Já na parede, era um revestimento 30x60, eu julguei que não era necessário e fiz só uma técnica mesmo. Aqui nessa casa é um porcelanato 60x60, é um piso menor. Então aqui, só com a técnica do tato é suficiente, não tem necessidade de usar nivelador. Ah, mas eu tô vendo os niveladores ali, França. Por que você tá usando o nivelador em algumas peças e outras não? Por quê, pessoal? Esse porcelanato aqui, algumas peças vieram com um pouquinho mais ondulado. Então eu uso o nivelador só naquela peça que eu acho que é necessário. Dei a saída lá embaixo. Aquela lá, ó, eu travei no nivelador. Essa aqui já tava um pouquinho mais empenada, eu puxei no nivelador. Essas aqui deu pra sentar tranquilo. Esse canto também tava precisando puxar. Eu puxei só esse canto, esse canto não precisou. Então aqui, todo o restante das peças foram feitas sem nivelador, porque não há necessidade. Na minha forma de trabalhar, não há necessidade de usar em tudo. Por quê? Piso é 60x60, fácil de trabalhar, eu consigo trabalhar com ele só no tato. Em algumas circunstâncias que eu preciso usar o nivelador, eu uso. Tá tranquilo. Agora, a terceira coisa que eu tenho pra falar nesse vídeo é sobre o uso do nível a laser. O nosso nível a laser tá aqui. A primeira coisa, pessoal, o pessoal fala assim, pô, o nível a laser custa 600 conto e o tripé custa 350. Gente, esquece. Primeiro que tripé não custa 350 conto. Eu comprei aquele tripézinho que eu uso no nível a laser nessa câmera aqui, eu paguei 70 conto ali no Xing Ling ali. Aqui em Rio Preto tem o Shopping Azul, ele é só Xing Ling. Você vai lá, cara, 70, 50, 60 cruzeiros, você compra um tripézinho de alumínio. Caso você não queira comprar um tripé, eu vou te dar uma dica. Esse nível aqui, da Dewalt, ele tem uma base aqui atrás imantada. Você pega um disco velho, bate um preguinho aqui, ó, no patente da madeira, coloca o disco e puxa ele aqui, ó. Se você quiser baixar ele, é só você puxar ele pra cima do disco, pra baixo, tá resolvido o seu problema. E quando você projeta o nível a laser nas paredes, ó, o pessoal me pergunta assim, Franz, como que eu devo usar o nível a laser? Eu nivelo pra baixo do revestimento, o revestimento pra baixo do nível, eu nivelo ele pegando na cabeça do revestimento, uma parte na parede e uma parte no revestimento, ou eu jogo o nível pegando totalmente na face do revestimento. Pessoal, seguinte, o que vocês tem que entender sobre o nível a laser é o seguinte, o nível a laser, você pode trabalhar só com ele, você pode projetar o laser, tirar os pontos dos cantos e esticar uma linha, tá? Não precisa trabalhar direto com o laser. Eu acostumei a trabalhar só com o laser. Pode ver que o laser tá projetado aqui, ó. Eu acostumei, tá? Quando eu faço, quando eu faço, eu faço assim, pessoal. Ó, o meu nível a laser fica praticamente pegando uma parte na parede e uma parte na cabeça do revestimento. Qual que é a dica de usar nível a laser? Você tem que, nas quatro paredes, você tem que projetar o laser exatamente da mesma forma. Então, se você escolher trabalhar com a peça do revestimento pra baixo do laser, todas as peças tem que ficar pra baixo do laser. Se você projetar ali pra ficar na cabeça do revestimento, ele tem que ficar... O feixe do laser tem que ficar exatamente igual em todas as peças. Porque senão ele vai roubar ali meio milímetro, milímetro, aí você não consegue encontrar na última. Entendeu? Então, aqui, pessoal, é simples, ó. Quando você faz a primeira parede lá, ó, o laser projetado ali na cabeça dele, quando você vai puxar a segunda fiada aqui, você já tem aquela primeira de referência, aquele canto já é só referência pra você puxar a segunda fiada pra lá, não é? Da segunda parede. Então, quando você fizer essa aqui, ela fica como referência. Você projeta o laser naquela parede, aquela cabeça daquele último revestimento, tem que bater, o laser tem que bater exatamente nessas peças como ele tá batendo naquela última lá. Dessa forma aí, não tem como errar. Então, você pode trabalhar com ele, você pode trabalhar com a peça de revestimento pra baixo do laser, pegando na cabeça do revestimento, ou passando um pouquinho. Mas todas as peças têm que ficarem sempre do mesmo jeito. Se você fizer a primeira parede pegando, o laser não pegando no revestimento, e a segunda pegando um pouquinho, ele vai roubar. Entendeu? Essa que é a dica aí. Pra trabalhar com laser, você tem que trabalhar todas as paredes sempre do mesmo jeito com laser. Se tá pegando, tá pegando. Se não tá pegando, não tá pegando nem nada. Beleza? Pessoal, vou trabalhar aqui, vou terminar esse banheiro. E, em breve, mais dicas aí pra vocês, pessoal. E, acabando essa obra aqui, nós já vamos começar um outro apartamento. Nesse apartamento vai ser um parcelonato 70 por 70, e mais alguns revestimentos decorativos lá. Nesse apartamento a gente vai ter um passo a passo completo de como usar o nivelador de piso, tipo cunha. Lá a gente vai usar nivelador em tudo. Então, lá a gente vai ter passo a passo completo de como fazer o uso do nivelador. Todos os macetinhos, sabe aqueles macetes pra usar? A gente vai explicar pra vocês. E vai ter aulas exclusivas sobre o uso de nivelador de piso no curso oslegista.net. Vai ser gravado lá naquela obra. Nessa aqui nós já gravamos algumas relacionadas a outras técnicas. E lá naquela obra a gente vai fazer vídeos sobre uso de nivelador. E também como colocar revestimentos sob parede pintada. Tem que picotar, tem que lixar. O que vai ter que fazer? Lá eu vou ter que revestir dois banheiros que estão pintados. Então, lá vocês vão ver as técnicas que a gente vai usar pra colocar revestimento em parede que já está pintado. O que tem que ser feito? Eu vou ensinar isso lá em dicas rápidas pro YouTube. E passo a passo completo no curso oslegista.com.br. Beleza, galera? Quer aprender nossas técnicas? Quer se tornar um grande profissional? Quer aprender tudo sobre acabamento? Entra aqui no nosso curso, se inscreve e tenha sempre assessoria comigo. Respondendo todas as suas perguntas direto pelo WhatsApp. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Fui! 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 Fui!